Olá, nos últimos quatro anos o mercado editorial brasileiro passou por crises e prejuízos. Grandes livrarias fecharam e com a pandemia e o isolamento social, as vendas de livros nas lojas físicas caíram. E graças às vendas pelo comércio eletrônico, a situação não piorou ainda mais. Por outro lado, com mais tempo em casa, o hábito da leitura voltou a ser colocado em prática. Eu sou Rose Leal e este é o TVOD Informa. Apesar do momento de crise, a editora da Uefes, Universidade Estadual de Feira de Santana, não parou suas atividades e tem participado das feiras literárias e eventos realizados online pelo país. Premiada em 2018 na categoria Ciências da Vida, do Prêmio ABEU, da Associação Brasileira de Editoras Universitárias, a editora Uefes já colocou no mercado editorial cerca de 300 livros e conta com uma média de 20 publicações por ano, além de promover um incentivo aos escritores e pesquisadores locais das mais diversas áreas. No vídeo que você acompanha a seguir, Pablo Dias, bolsista da Uefes, fala sobre os trabalhos realizados pela editora e do estímulo à leitura. Acompanhe. Fala, galera. Tudo bem? Então, né? Eu vim aqui pra falar um pouco da editora da Uefes. Pra quem não sabe, que é uma coisa bem massa de se dizer, a editora da Uefes, ela foi criada no dia 31 de janeiro de 2001, praticamente a virada do ano, né? Ela foi criada pelo Conselho Administrativo da Universidade Estadual Feira de Santana e ela foi criada como órgão suplementar da própria reitoria. Como é que a editora é organizada? Vamos dar uma ideia assim. Vamos tentar entender. A editora da Uefes, ela é estruturada da seguinte fórmula. Ela tem um diretor, possui também um editor e até o assistente editorial. Além disso, ela possui o próprio conselho editorial. Como é esse conselho? Ele é composto por nove membros. Sendo que esses nove membros que compõem esse conselho são os próprios professores da Universidade Estadual. Ela é associada à BEL, que é a Associação Brasileira de Editoras Universitárias. E a editora da Uefes, ela prioriza a publicação de obras originais de caráter técnico e científico. Mas não é só técnico e científico não, tá? Ela abrange outras coisas também que agradam muito aos leitores. Sendo que abraça leitores diversos, tendo fruto de trabalho como poesias, pesquisas e teorias na poesia. Temos também ficção, novelas, romances, contos. E temos um espaçozinho especial para a criançada, certo? Que isso é uma produção infanto-juvenil. Para quem gosta dessa área, é ótima. A editora, essas obras, como elas são publicadas? As obras são publicadas através de editais. Editais próprios, certo? Com quais editoras e provenientes de projetos de pesquisa desenvolvidos. Então, assim, ela lança o edital e esse edital não é só específico para as pessoas de dentro da própria Uefes. Ele é aberto para a comunidade também. Então, alguns professores de outras universidades ou os pesquisadores que se interessem contra o edital e que o edital tem muito a ver com sua pesquisa, ele pode concorrer. Conseguindo até mesmo a sua produção de livro, a sua produção acadêmica, a sua produção de obra do qual ele queira ver feito, aquele sonho realizado, certo? A editora da Uefes, ela não só trabalha com a questão da edição, mas como ela também tem um braço. Um braço, um espaçozinho físico. Aquele braço onde é a casa, onde fica o livro, a casa onde está o livro. Que dentro da Universidade Estadual, ela tem a nossa livraria. A livraria da Uefes. Então, aquelas pessoas que querem ver o livro, querem um lugar aconchegante, um lugar legal para ler, para ver edições, livros e outras, até outras editoras legais para suas pesquisas. Temos, então, esse espaço legal e bem convidativo, que é a livraria da Uefes, certo? E essa livraria também, ela trabalha não só na parte comercial, como ela coordena também participação em bienais, festivais, certo? Então, assim, a maior parte dos festivais que a gente encontra, bienais e feiras de livros, pode ter certeza que a editora da Uefes vai estar lá mostrando algumas de suas produções e até mesmo suas grandes novidades, certo? E nessa pegada de bienais e feiras de livros, nós temos o incentivo, certo? É o incentivo à leitura, o incentivo ao objeto em si, aquele livro maravilhoso, não só o digital, mas também o físico, certo? Então, para quem gosta de livro, para quem se encanta e se perde nesse mundo literário, entre as palavras, a gente tem essa editora que está aí realizando vários sonhos. Sonhos de quem gosta de ler e sonhos de quem quer ver a sua obra produzida e aí, nas mãos de todos os leitores, sedentos de conhecimento. E a editora é mais uma gota de chuva que alimenta esse grande oceano, que são as obras literárias, tá? Então, espero que vocês gostem, que vocês sigam as redes sociais que também temos, as redes sociais da livraria da Uefes, da editora da Uefes. E quem quer ver sua obra produzida, segue lá, vê os editais. Quem sabe você não vai encontrar o seu livro produzido e com selo da Uefes, da editora da Uefes, certo? E lembrar sempre que um país é feito sempre por homens e por livros. Um grande abraço e fiquem bem, tá? Olha, se você quer publicar seu livro, você pode acompanhar a abertura dos editais pelo site da editora, que você vê aqui no vídeo. A editora Uefes também está no Instagram, com o nome Uefes Editora. E se você quer comprar um livro publicado pela editora Uefes, ou mesmo por outras editoras, basta solicitar o catálogo da livraria, através do e-mail livraria.ufes.br Tchau! Tchau! Tchau!